vai caçar uma topa dona Rosilene? é dona Rosilene, você botou mesmo só aquele tanto de feijão mas você botou mais? botei mais, botou mais né, que aí nossas amigas vão comer feijão também né e aqui o Lies já tá se preparando aqui para passar a carne, é Lies? é tu que achou churrasqueiro hoje é? é o Lai, é o Lai é? se ele dá a vinha hoje né? se ele dá a vinha né dona Rosilene eita dona Rosilene, se ele vier hoje, ele aparecer hoje aqui né? mas se ele não vier, nós arrasta, nós não arrasta sim, pronto, olha só, se ele não vier para cá, nós arrasta não, eu vou, eu vou tirar ela panelada de galinha caipira, a dona Rosilene, a dona Rosilene gosta de galinha caipira e gosta da dona Rosilene? é bom né? é isso ai meus amigos e a dona Rosilene, se o Lai aparecesse por aqui hoje, talvez ele assaria a carne né? não é que nós arrasta, ele é onde ele tirei é ele aparecer não pode o Lai ficar sem rir aqui, assar carne pra nós não pode, não pode, nós vamos ajudar, mas ele também, ele que se comprometeu viu? é sim ele se comprometeu, a gente não pode deixar com a carne e o aço é palavra de Lai palavra de Lai, exatamente não é isso nossa amiga Maísa? é nossa amiga Maísa aqui tá cortando as verduras, é o cheiro verde viu? tem tábua Maísa? tem tábua viu? tem né Luzia? tem olha só eu vou botar tudo só nessa panela tem uma panelada bem grande de galinha caipira é ela tá cheia assim, mas quando ela fazer ela diminui aí a panela vai dar ação e eu nem vou botar óleo porque aqui tá gorda se botar óleo na hora ninguém come só de gordura eita o couro do espinhaço olha aí olha o couro do espinhaço parece toicinho de porco gente olha só isso aqui é só gordura meu Deus quase um centímetro de gordura provavelmente vai ser um almoço daquele hoje hein Luzia? vai e as nossas amigas vão ficar aí de água na boca infelizmente né? mas quem sabe em breve programar dá certo também né Luzia? é sim, eu vim aqui o nosso amigo velho buste como é que vai ficar essas horas assistindo o vídeo hein? é, hoje não é gongo não eita xixi mas ele gosta de gongo é? eles não querem comer larvas não eita velho buste quando ele vem aqui não vai fazer uma comida para esse ele gosta é é essa galinha não porque essa aqui nós vamos comer vamos fazer outra outra vamos fazer outra para ele assim para ele e para outras pessoas que virem nos visitar se programar né? é sim se programar vai ter com certeza aqui ninguém fica na mão é Luzia dos Bolos dizer que é um lugar que a Maísa gosta muito viu? cozinha é da cozinha viu? ela gosta muito também gosto ela gosta de cozinhar ela gosta de comer também né? que é importante né Maísa? é sim de comer também né? não é só de cozinhar né? tem que ser alimentada é exatamente e vai dar tudo certo meus amigos não nem se fala que eu estou sentindo esse cheiro nem foi por fogo ainda e já está cheiro e já dá para comer pelo cheiro dá vai para colar agora vai para colar vamos arrumar um fogo vamos arrumar um fogo será que a D. Roslaine acendeu os dois fogareiros? será? sim olha só a Maria Eduarda a Maria Eduarda já se já se engrupou mais o Emanuel viu? deixa olha Maria Eduarda vai ficar à vontade Maria Eduarda nossa vai me dar o fogo está bom o fogo está bom tá? cozinhar o ar livre é bom demais eita que maravilha viu? é por isso que essas pessoas elas ganham uma casa mas elas não dispensam com o zenzinho a lenha né não separado da casa né porque tem que ter mesmo né até na hora que o gás está pouquinho é vai lá e e acende um fogareiro ligeiro demais sim, ligeiro qualquer gravetinha ali você passa um almoço na lenha é rápido você sabe o que é isso aqui? azeite azeite cheirei para esse azeite mesmo é o lá e por onde ele vai vai deixando os pinguins aqui e lá de arrumação e lá de arrumação e lá de arrumação tá tá é acreditado viu? muita gente está perto de uma comida muita também né? muita gente está perto de uma comida muita também né? é é é muita gente é para comida muito comida pouco não dá certo não tem que ser muito logo né? é mamãe mamãe oi eu quero quer o que? mais suco de cereja suco de cereja? é de acerão né? é não é é Guaraná de Azul ah Guaraná de Azul ah ela chama é cereja é? é tem esse Guaraná de suco de cereja isso aqui tem mesmo suco de cereja você sabe que tem mesmo né? mamãe eu nunca vi isso mas tem tem vai lá buscar a mãe o suco de cereja o suco de cereja calma ele tá cheirando filho? tá cheirando já? tá já já vamos começar a eita aqui tá ilusima aqui tá muito tá muito quente tá muito quente oi? tá muito quente oi? 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 É um ave de galinha Galinha até umas horas aí, viu? E ainda não tá mole, não Não tá mole, não? Não tá, não Eita só, meus amigos, olha só Ainda tá dura Ainda bota no fogo porque nós gostamos de carne bem molinha, né, Chico? Bem molinha E nosso dedo já tá fraco Eita E aí, Drauzela, o que você diz? E o que? O peço tá pra dar trabalho, não? É, mas... Isso mesmo, né? Eu vou abrir a faca nela ali É, né? Pra dar certo, né? Aí não vai dar trabalho, não, porque ele vai pro fogo Aí não vai dar mais trabalho porque ele vai pro fogo, né? E o cuchinho tá cheio E se você quiser que isso mais é gordura? Gordinho, gordinho assim daí Crack é a nossa amiga do arrasou em tratar nos peixes Olha só E parece que rir mais gente ou ele rir só? Parece que tá chegando mais gente ali, meus amigos Tem mais gente Tá chegando mais gente Ou não era o Lai? Era... É ele É ele, né? É o Lai, parece até que consta o cabelo E cirulalho Vamos ver o que que o Lai vai dizer? O que que o Lai vai dizer, viu? Nem nada que é cirulalho Olha, meus amigos, tá chegando mais gente ali, meus amigos Vamos ver aqui já já as pessoas que estão chegando aqui Vem Vem Vai Vem Vem Tudo bem? Com vocês? Olha a nossa amiga Franciscarla Apareceu Quem é aquela de rosa lá Que vem atrás? Quem é? Boa tarde Tudo bem? Boa tarde, né? Boa tarde Boa tarde, olha lá a nossa amiga Celinha, dona Rosilene Oi Chega mais perto, dona Rosilene Que a dona Rosilene tinha vontade de conhecer Tudo bem, Celinha? Tudo bom O que foi que o carro não passou na hora certa? Tá bom O Lai estava para onde? Não sei, ele chegou lá Quase ainda agora O Lai é meio atrapalhado Tomar café Voltei para casa, fui tomar banho Aí tudo atrasa mesmo, né? Olha o Lai que está te esperando ali, olha Quem é? Vem cá que eu quero te apresentar A bichinha morrendo de saudade Morrendo de saudade de tu, viu? É isso aí Já já tem o almoço, viu? Minhas amigas, viu? A Maísa veio e foi dormir Maísa? Chegou as visitas Aí a Maísa está a dormir, né? Dormiu, cansou Não pode cochilar, né? E lá, vamos embora acender esse fogo aqui? Vamos embora? Para acender é fácil Agora tomar de conta para atacar Não, vamos embora mesmo acender Acender o fogo Se você chegar todo mundo, não foi agora, foi? Agora? Chegamos, era nove horas, né? É porque eu estou olhando para um lado e para o outro não está vendo nada Olha aí, Dormitores Olha aí, esse disse que está olhando para um lado e para o outro não está vendo nada O Lai Mas o Lai, ó Cadê o Zezinho aí, o Zezinho? O Zezinho está para a rua, resolvendo as coisinhas da vovó dele Será que é a foto de vocês duas? A foto aí não está legal, vamos rodear para cá Fica aí que eu rodear para cá, que não está legal Ótimo Como é que é Lai? O problema foi que deu o fogo, acabou o problema aqui, acendo, vai lá O Francisco, cara, dá risada, não é o Francisco? O Lai, engraçado Tu tomou o que foi mesmo, rapaz? Vocês querem aprender, você tem que estudar Porque eu não sou professor para estar ensinando ninguém Tu tomou o que foi? Ah, eu tomei uma cachaça Estamos aqui com o nosso amigo Chico Mudeu, está chegando O nosso amigo Chaguinha Pescador E aí, meu amigo, como é que você está? Belezinha? Bom demais E aí, galera, bom dia Bom dia Esse é bom tarde, né, irmão, vocês não almoçaram? É, meu vizinho Olha lá, meu vizinho Está bem de chegar também Chega, vem na hora Chega, vem na hora Já tem comida já pronta aí, viu, pessoal? Quem quiser Estava aguardando essa conversa há muito tempo Fiquem à vontade, a casa não é minha não, mas Meu Deus, uma panelada de pato, não é isso? Comendo pato Eita, que eu não estou parado, gente Maísa? Maísa? Já estava vendo o que me deu isso Bora, bora, bora Se eu dormi de fome, agora eu vou dormir de bucho cheio E, Chaguinha, imagina que tu conseguiu dormir com fome E agora depois da barriga cheio, como é que vai ser aí? Aba, agora é que o chão vai ser para fome Me dei, tipo de chão Calma, Chaguinha Chaguinha pescador Aqui, Chaguinha pescador Bota para moer, cadê a nossa amiga Franciscarla? Aqui tem umas três galinhas que a gente está dando Olha aqui, vem chegando bem na hora Divinha aqui, vem chegando bem na hora Vanduza e mororó Meu Deus, como o abuelinho do rio Esse aí programado para a hora certinha, viu? Programado para a hora bem certinha, viu? Ei, Vanduza Nossa amiga, você está feliz, né? A gente está vendo a senhora da gana, colega, diga A perninha, ó A perninha A gente é todo mundo sincero aqui, viu? Bota aqui Bota aqui Bota aí logo um pouco Já vi que faz um casaco que vai grande Então é uma salada muito bonita Que é de enfeite para comer mesmo Que está muito bonita para comer Só para tirar foto, será? Dona Vanduza, ela disse que você chega só na hora certa, viu? Na hora certa Na hora certa Na hora certa Na hora certa Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Não, é bom dia Chegou na hora Bora encostar Encostar para cá Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Porque através dos rios você conhece E essa aqui você conhece pessoalmente? Essa aqui Peraí É rinzinho Essa aqui nós conhecemos todo dia Ontem à tarde nós estávamos lá comendo castanha Comendo castanha É isso aí meus amigos Olha o olhar do Mororó de felicidade Veja só Rapaz, outro dia eu estava na casa do Mororó Disse para o Mororó uma coisa que isso é verdade Parece que o Mororó está ficando assim mais novo, não está não É É Oi, você conhece? Oi, meu Deus santo Estava assistindo o vídeo dela Arde ontem Parabéns, está ficando linda a casa Parabéns Parabéns Prazer Parabéns 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 Cadê? Oi, Maísa Quem conhece? Prazer conhecer vocês Não acender só no vídeo A gente tem muita vontade Olha só Lembrança de aniversário Olha É simples, mas é de coração É simples, mas é de coração É isso aí É um prazer de estar aqui Vocês já conhecendo novos personagens Que a gente só vê nos vídeos, né, Chico? Exatamente E agora a gente pode... A pé Olha o almoço Olha o almoço Está chegando o almoço Está chegando o almoço Está chegando o almoço Pertíssima Como ela foi? A Lorand disse lá E você não vai beber Aí que você anda carregando pessoas Aí ele... Não, Lorand, você está certíssima Deixa eu ver Dizer que... A Celia agora ficou rodada, hein, Celia? É É É isso aí, viu Tem que ver Não Vai é Se eu fosse jogar daqui Na sua cabeça Não Não Eu estou climatizando aqui Ela disse que eu ia tomar banho Mas achei que... Não era piscina O Chico Teveu está climatizando o ambiente, né Uhum Dizem que a água aí também está saindo... Não está saindo muito legal a água daí, né? Quente, quente, quente Daqui a pouco seria A Célinha ficou aí A Célinha aqui ficou aí Você não queria sair dela, ela queria olhar pra casa Essa é a ideia, viu? A ideia de aguar a casa, viu? Parece que quando começa assim Parece que começa até a ventar, entendeu? Olha, um vento baixinho Olha, eu acho que você deve encher o quarto Mas ainda por aqui, viu? E aí, nossa amiga Luzia dos Mouros, como é que está? Essa climatização ali está muito engraçada Está engraçada, né? É isso aí O nosso amigo Chaguinha pescador já começou a dormir ainda não, né? Eu vou dormir um cochilo, mas aí Eu quero dormir, quero prestigiar as conversas Quero participar e acaba despertando o sono Vai fazer que nem a nossa amiga Franciscarla É, vários pensamentos, né? A Franciscarla diz que passa a noite sem sono Porque começa a pensar várias coisas, entendeu? Ah, entendi Ela tem um problema de ansiedade, entendeu? Nossa amiga Franciscarla É, e um papo da hora, hein? Exatamente Eu até coloquei Comprei a mangueira maior para colocar aí E ainda não coloquei ainda As crianças com o pé suio aproveitam a água, né? A dona brasileira agora é gostoso Olha, essa não pode moer o pé da Luzinha que ela está comendo agora, viu? É Comendo os pé da galinha Eita Luzinha Aí o Manoel começou a tomar aqui Também gosta de alface Olha, quem está respondendo tudo lá era ele Aí no final ele disse assim O negócio é de se alimentar bem, né? Ele disse assim, é, para poder ficar forte Ele quer responder? É o Manoel O nosso amigo Zé está chegando agora para o almoço, viu? É Ele disse assim, é, para poder ficar forte Ela está de barriga cheia, né? É É Eu tenho que enro Mountains Não tenho saber Eu tenho que enrogar Eu tenho que enrogar Está tudo Eu tenho que enrogar Tem que falar um pouquinho para puxer cabernando Olha só meus amigos, estamos aqui depois do almoço Não, depois do almoço não, continuou o almoço, né? Sobrou muito almoço, a gente nunca parou de comer, sabe? Nós viramos foi formiga de roça, estamos levando direto É de tocha O Chico Fuzé passou por a etapa das melancinhas agora, viu? Exatamente, estamos aqui, nós não estamos encerrando o almoço Nós estamos aqui encerrando o nosso vídeo, né? O vídeo, com certeza, o vídeo, porque tem carninha ali ainda para assar É meio mundo de coisas, né? Dizer que primeiramente eu quero agradecer vocês que vieram aqui almoçar comigo Quero agradecer os nossos amigos que estão nos assistindo Nesse momento, agradecer cada um mesmo Porque pessoas que fazem como a gente faz esse trabalho, né? Ficamos muito felizes com isso E agradecer a cada um de vocês aqui Em nome de milhares de pessoas Ficamos feliz com o convite do seu Chico de novo aqui Eita, que maravilha E a segunda vez E a segunda vez Que maravilha Sim, e todos que tiverem Love me, love me Não, pois Assim que tiver um convite desse aí é só me avisar Eu nem queria, mas fico convidando Eu digo, rapaz Abriu, porque você vai ter os cabelos Dormir antes de almoçar e dormir após o almoço Bom demais a casa aqui Bom demais, muito bom Muito obrigado, viu? Casa na roça, né? Casa na roça E Maísa, faça favor, que a Maísa disse que estava querendo ir para a roça Disse que para plantar milho e feijão Ela achava que ir para a roça era para plantar milho e feijão, viu? Preparando o solo Preparando o solo Ela achava que era realmente uma roça Só em janeiro, mas já pode começar a preparar outro Exatamente Nossa amiga do Evanusa, quer falar alguma coisa? Não está por aqui, obrigado pelo almoço Obrigado, Mororó Obrigado pelo almoço Ali é a nossa amiga Diego É a nossa amiga Francis Carla Chico Museu Fala alguma coisa Já falei, já estou satisfeito Obrigado pelo convite Me convite sempre Obrigado, Neville E está, né? Convidar mais gente Maísa Fala alguma coisa? Então, obrigado pelo convite Eita, obrigado, digo eu Por todo mundo ter vindo para cá Nossa amiga Luzia dos Bolos Obrigado pelo almoço, Luzia dos Bolos De nada, Chico É sempre uma honra poder participar desses momentos especiais Porque estar entre amigos Sempre é bom Bom demais Boas conversas Isso é maravilhoso Agradecer mais uma vez O convite por estar na sua casa E mandar um abraço Para cada um dos nossos seguidores Que estão aí compartilhando Comentando nos vídeos E torcendo pelo nosso sucesso Que maravilha Exatamente Exatamente Dizer que fico muito feliz De ter vocês mais uma vez aqui na minha casa Eu quero mandar um abraço Para a Dona Helena Para a Rosa Para o Nitor Meira Meu padrinho Senhor Seu Fico Muito obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Nós dois Aquele abraço a todos O nosso amigo Zé Quer falar alguma coisa? Opa Aquele abraço, né? Tudo bem, né? Tudo bem O nosso amigo Zé gostou do caldo do peixe? O caldo estava bom Estava bom o caldo? Dizer que o nosso amigo Zé não come peixe Viu, meus amigos Ah, não? Não, não come peixe Viu? Não, é porque eu já experimentei Mas não deu certo Não desce Não desce É isso aí, né? Aqui também não desce Nossa amiga Celinha Muito obrigada Mais uma vez pelo convite também Eita, que maravilha Obrigado Você dá um sorriso de mim Não era a Celinha Olha, meus amigos Dizer para as nossas amigas Que estão conhecendo o Chico Museu Agora pela primeira vez A nossa amiga Maisa A nossa amiga Dona Rosilene A nossa amiga Celinha Já tem a oportunidade De conhecer a segunda vez agora Dizer que ele é assim mesmo Viu, gosta de brincar A nossa amiga ali também Viu Aonde ele está Não tem ninguém Se não ficar com os dentes Por lá de fora Ele gosta de ver a dentadura Ele gosta de ver a dentadura Valeu, meus amigos E até o próximo vídeo Valeu, valeu Valeu, valeu A cada um E até o próximo vídeo Do Chico Coelho E do nosso amigo Chaguinha Pescador Bravo, bravo TV Cultural Chico Museu Olha só, meus amigos Obrigado a todos Viu